E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, começando a soltar aqui informações sobre o MC Versus, exatamente. Tá muito no forno já, a Gameloft já começou a se antecipar aí quantas informações, screenshots, alguns vídeos curtos de gameplay, menu, agentes, etc. E eu esperei um pouco pra poder soltar aqui de forma polifásica pra vocês, então eu resolvi fazer em tópicos, galera. Já pra vocês começarem a se preparar pro MC Versus, entender como vai funcionar, pra chegar já representando, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre o Cross Plataform, exatamente. Modern Combat Versus, ele será Cross Plataform, coisa que em nenhum outro jogo da franquia Modern Combat há possibilidade. Por exemplo, Modern Combat 5, você não consegue interagir quem tá no iOS e quem tá no PC. Se você é Android, só Android. Se você é iOS, só iOS. Se você é Windows Phone ou Windows, só Windows. E o Cross Plataform vem pra quebrar isso daí de vez. E claro, se a Gameloft quer fazer um jogo competitivo, logo, ela tem que partir para esses horizontes, assim como já é o Critical Ops, né? Que é de uma desenvolvedora bem menor que a Gameloft, se você for comparar questão de lucratividade, né, galera? Então, assim. O Modern Combat Versus será totalmente Cross Plataform, tá? As plataformas Windows, iOS e Android vão muito mais além do que apenas um sistema operacional, um sistema operativo, né? São arquiteturas diferentes. Então, pra você fazer essa interligação entre arquiteturas é muito difícil. Isso será um ponto benéfico aí para todos os amantes de Modern Combat e FPS Mobile no geral. Aí, muita gente vai falar sobre a desigualdade que tem. Ah, mas como eu vou jogar contra quem tá no teclado e mouse? Eu que tô no Android jogando no touch. Cara, se você é bom em uma coisa, independente dos... Se seu adversário vai tá com mouse e teclado, vai tá com o IPG, tanto faz, mano. Se você é bom, você vai conseguir se dar bem, tá? No Android sempre houve essa diferença e ninguém nunca falou nada, na verdade, né? Porque, tipo, eu basicamente joguei minha vida toda no touch, entendeu? Que é bem mais desvantajoso de quem joga com o touch mais o IPG, entendeu? E joguei contra muitas pessoas que jogam com o IPG e ganhei. Nem por isso, né, houve desvantagem, galera. A desvantagem tá no seu bloqueio mental, entendeu? O Modern Combat vs. vai ser um jogo voltado aí pra Wii Sports Mobile. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo explicando o que é o Wii Sports e como que ele vai atuar na atmosfera aí mobile, tá, galera? Então, assim, se preparem, mano. O nível de dificuldade vai ser mais elevado, entendeu? E eles já deixaram claro que não será um jogo atira e mata primeiro, entendeu? Vai ser baseado em estratégia o jogo, entendeu? Muito mais do que o Modern Combat 5. Então, você vai ter que se reeducar aí quanto a isso. Galera, eu vou soltar o vídeo em tópicos, tá? Espero que vocês curtam, porque assim, eu quero ser referência aí no Modern Combat vs. Quando ele lançar. Então, eu não tava preocupado em lançar vídeo primeiro e ganhar views primeiro e ficar no hype. Eu tô preocupado na longevidade dos meus vídeos. Então, espero que esse vídeo que eu esteja fazendo agora, daqui a dois anos, tenha gente assistindo ainda. Então, é isso que eu busco, porque desde já eu quero estar ajudando a comunidade aí do Modern Combat vs. Que vai ser uma comunidade nova. Vai começar do zero. Ou seja, serão outros jogadores aí que irão se destacar, entendeu? Que irão ser chamados de pró. Talvez os prós antigos consigam se adaptar. Talvez os prós antigos não consigam. E vai entrar nessa relatividade. Vai ser, assim, somente quando lançar a gente vai poder ter essa noção. Galera, se você curtiu essa informação, meu, já deixa o like desde já. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra fortalecer. E comente aí sua expectativa sobre o jogo. Demorou? Não, mas é isso. Tamo junto. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho